Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa com o professor André, curso aprovado e preparatório Enem, 120 dias. Hoje nós vamos fazer aqui mais algumas questões para a prova do Enem, do Enem 2019, para que a gente comece a ter mais esse trato com a língua portuguesa, linguagens, códigos e suas tecnologias, para ver como que essa prova funciona e hoje, no segundo momento dessa aula, vou falar também, vou dar algumas dicas para vocês também de redação. Eu sempre enfatizo que a prova de redação tem uma importância percentual muito grande na nota do Enem e ela representa praticamente, no mínimo, 40% da sua nota final. Então, vou dar essas dicas aqui, é uma dica de um material muito legal que eu encontrei na internet, que visa evitar que vocês cometam alguns erros na redação, que às vezes são alguns erros de entendimento do próprio tema da redação. Bom, mas antes de falar da redação, vamos lá na provinha do Enem 2019. A gente está trabalhando com a prova 19, a gente está fazendo... O intuito aqui das aulas é nós fazermos toda a prova junto, e nós paramos na semana passada, na live, na questão 35, se não me engano. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, sair um pouquinho da tela. Nós paramos na questão 35, que é uma questão de uma autora muito importante, que é a autora Ilda Hust, a Ilda Hust é uma grande poetisa, cronista, romancista, ela tem muita coisa em prosa, muita coisa em verso, e ela foi autora homenageada da Flip 2018. 2018, 18? Calma aí, agora vocês me pegaram. Isso, 2018, 2019, é isso mesmo, 2018. Estou ficando velho, que eu vou todas as flips, gente, desde 2009. Então eu acompanhei vários flips, tá? Se eu não me engano, 2017 foi Lima Barreto, 2018 foi Ilda Hust. Acho que é isso mesmo, se eu não estou enganado. É, foi isso mesmo. E 2019 foi o... Foi o... O grande escritor do... Foi o... Eita ferra, estou mal aqui, já vou lembrar já já, gente. É que eu estou tão empolgado aqui para fazer as questões. Mas é o... É o grande escritor Euclides da Cunha, tá? Que foi o de 2019. Mas vamos lá. Não, não, gente, professor já está ficando velho, muita coisa cabeça, muita leitura, o professor já está ficando assim. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui a tela para que vocês possam ver melhor, né, a questão. Questão 35, nós temos aqui uma poesia de Euda Hust, que se chama Júbilo. Que se chama, vamos lá. Júbilo, memória, noviciato da paixão. Bom, essa lua enlutada, esse desassossego. A convulsão de dentro, ele arraga, dentro da solidão. Corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de narfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro. Um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos. E tudo isso se desfez no próprio, no pórtico do tempo. Em lívido silêncio, umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo. Então a gente tem ali a típica linguagem poética desses escritores do final do século XX. Lembrando que Hilda Hils escreve no final do século XX. Na geração que a gente conhece na literatura como a geração do pós-moderno. Do pós-modernismo. Ou alguns preferem chamar a quarta geração do modernismo. É uma poesia toda cheia de metáforas, cheia de figuras ali representativas. A gente tem ali coisas como muralhas de narfim. A gente tem cavalo de jade, dupla transparência, fio suspenso. O que lembra muito também uma autora contemporânea. Que vai mostrar para vocês como é típica desse tipo de poesia. Que é a Marina Colasanti, que foi cobrada na UERJ ano passado. Uma grande produtora dos microcontos, que são contos pequenininhos. A Marina Colasanti também é uma autora que faz esse tipo de literatura. Que é uma literatura cheia de metáforas. Cheia de figuras ali. Até clássicas da literatura universal. E ela vai mexendo com essa literatura. A questão 35, ela pergunta assim. Na poesia, o eu lírico faz um inventário de estados passados. Espelhados no presente. Nesse processo, a flora ou... Se vocês repararem ali, essa lua enlutada, esse desassossego. A confusão de dentro, a confusão interna do eu lírico. Ele arga dentro da solidão. O corpo morrendo. Tudo isso te devo. Então, ela está num momento confusa. Ela está num momento de desassossego. E sempre ela culpa alguém. Provavelmente é o objeto de amor do eu lírico. E eram tão vastas as coisas planejadas. Nós tínhamos muitos planos. Muralhas de marfim. Ou seja, muralhas. A gente achava no passado que esses planos eram muralhas, eram rígidos. Mas eram de marfim. Marfim é aquele elemento que se quebra à toa. Que é feito daquela parte do elefante. Da frente do elefante. Aquela coisa protetora dos elefantes. Que a natureza criou. Então, ela vai sempre culpando o objeto de amor. Então, ela deve tudo a esse amor, segundo ela. Umas manhãs de vidro, vento, alma esvaziada. Um sol que não vejo. Também isso te devo. Devo a você, inclusive, o sol que eu não vejo. O sol que eu não vejo é a desesperança do eu lírico. Então, no poema, o eu lírico faz o inventário de estados passados, espelhados no presente. Nesse processo, aflora o... Vamos ver aqui. Cuidado em apagar da memória os restos de amor. Muito da matéria. Ela está lembrando em todo momento. A lembrança, a memória. Ela é feita para lembrar. Para evitar o esquecimento. O amadurecimento revestido de ironia. E desapego. E sim, se vocês repararem, a questão inicial ali, ela fala do tempo. O tempo para a vida mesmo. Ela está dizendo aqui. Logo lá em cima, ela vai dizer assim. Essa lua enlutada, esse desassossego, a confusão de dentro, larga, dentro da solidão, corpo morrendo. Corpo morrendo. É o tempo passando. Tudo isso de devo. Eram tão vastas as coisas planejadas, navios, brados, marfim, né? Enfim. Ela está falando da representação do tempo. E o tempo traz o quê? Normalmente o trempa é para alguns, né, gente? Claro. O tempo traz maturidade. Então, amadurecimento revestido de ironia e desapego, né? Ela é totalmente irônica com a pessoa que ela está agindo ali como interlocutora do seu amor. Lindíssimo poema da Iula Hills, né, cobrada aí no Enem, em 2019, sendo que em 2018 a Flip homenageou o autor. Então, é muito importante, gente, para essa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, como eu venho enfatizando para vocês aí sempre, né, é que vocês conheçam esse repertório. Quem vai ser o autor homenageado pela Flip? Esse ano não tivemos a Flip, né? E nós íamos ter uma poetisa muito polêmica que seria homenageada em 2020 na Flip. Não tivemos a Flip por conta da pandemia. E por que que essa poetisa, né, Elizabeth Bichot, né, Bichot, perdão, por que que ela é muito polêmica, né, que seria homenageada em 2020? Porque ela é uma poetisa de origem franco-brasileira, né, que vivia em França, né, mas estava sempre no Brasil. E ela esteve no Brasil justamente durante o período da ditadura militar e ela não fez uma crítica à ditadura militar. Muito pelo contrário, ela se colocou publicamente, né, dizendo que era necessário o Brasil passar, né, pela aquela ditadura que o governo dos militares seria um governo efetivamente democrático, né? Então é uma autora muito criticada que seria trazida pela Flip em 2020. E rolou uma série de protestos, né, entre os frequentadores da Flip. Muitos deles, muitos escritores, autores se negando a participar da Flip. E o pedido dessa poetisa, de uma certa maneira, tem a ver ali com o entrelaçamento da Flip, da cidade de Paraty, para com o governo federal atual do presidente Jair Bolsonaro. Então é muito importante que vocês tenham essas visões, né? Então, na prova do Enem 2019, cai a Ilda Hills, que não é uma autora que caia de forma muito comum em vestibular, sendo que ela foi homenageada no ano anterior pela Flip. Então, se vocês tiverem, né, como tem essas informações, quem que está sendo homenageado, quem que está no circuito, quem que está sendo lido, né, como eu sempre falo para vocês. Por exemplo, tem um autor, né, muito importante, que é o Balma, né, que todo mundo cita, todas as áreas citam esse autor. Então é muito importante que vocês tenham, né, dimensão do que está acontecendo na cena cultural brasileira, na cena internacional, o que está sendo discutido em artes, como eu falei para vocês na semana passada nas questões do Enem, tá? Isso são questões muito importantes que vão facilitar você fazer a prova de uma maneira mais efetiva, né? E ir muito bem em códigos, linguagens e suas tecnologias. Bom, beleza, dito isso, vamos lá, vamos à próxima questão, a questão 36. Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais, ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais, discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet. E essa geração Y aí, essa geração que nasceu nos últimos, no século XXI, né, praticamente, e que hoje tem ali 19, 20 anos, né, que já estão com os primeiros filhos, né? Então é uma geração que praticamente eu costumo brincar com o bebê, ele já sabe o que é o touchscreen, ele já sabe mexer no celular melhor do que a gente, né? Muita criança de 2, 3 anos já está mexendo no celular, antes de ser alfabetizado, inclusive, né? Bom, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como que as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alerta os pesquisadores. De acordo com especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha de tempo. E aí eles não participam da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. É muito comum, inclusive, aparecerem aí, hoje adultos, os famosos bebês das revistas, daquelas revistas dos anos 90, e hoje as pessoas são adultas, né? E elas foram representadas lá como os bebês na mídia. Essa exposição midiática, ou a sociedade do espetáculo, é uma característica da sociedade atual. Tudo é espetacularizado. Você publica normalmente, você publica uma foto do que você comeu, as pessoas publicam fotos de onde estão, as pessoas compartilham suas posições geográficas nas redes sociais, né? E a preocupação das redes sociais é uma preocupação que aparece frequentemente em questões da prova do Enem, inclusive em questões anteriores que nós fizemos. Então, essa sociedade do espetáculo, onde tudo é espetáculo e onde tudo tende a ser representado. Vamos ver o que a questão quer, né? Deixa eu diminuir aqui o meu rostinho pra vocês. Vamos lá. Sobre compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto, letra A, interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos? Não. Até porque os bebês não estão se comunicando com os pais ali pela tecnologia, né? Desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet? Não. Distanciamento na relação entre pais e filhos provocados por uso das redes sociais? Não. Fortalecimento das redes e relações decorrentes da troca de experiência entre famílias? Não. Letra E, deixa respeito à intimidade das crianças? Sim. Cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais? Gente, por mais que seja um bebê, futuramente ela vai ter uma personalidade, ela vai ter uma autoconheciência. E ela, nessa criança, esse jovem, esse adolescente, ele pode se achar ridicularizado pelos pais, né? Imagina ali, futuramente, os filhos vendo as redes sociais dos papais, né? Bom, será que eles vão se sentir bem? Não sei. Bom, questão 37 segue essa toada. Nós já vimos aqui também como que as características da prova do Enem, de códigos, linguagens, suas tecnologias, seguirem algumas toadas. Se a questão 36 falou, né, do comportamento das vidas sociais, a 37 também vai falar da informática, do desenvolvimento tecnológico, né, durante a revolução, a terceira fase da revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que é a fase tardia, né, da revolução industrial, que é essa que a gente está vivendo hoje, né? Então, vamos lá. O projeto Data Viva consiste na oferta de dados oficiais sobre exportações, atividades econômicas, localidades e ocupações profissionais de todo o Brasil. No primeiro momento, o Data Viva construiu uma ferramenta que permita a análise da economia mineira, Minas Gerais, né, embasada por essa perspectiva metodológica complexa e diversa. No entanto, diante das possibilidades oferecidas pelas bases de dados trabalhadas, a plataforma evoluiu para um sistema mais completo. De maneira interativa e didática, o usuário é guiado por meio das diversas formas de navegação nos aplicativos. Além de informações sobre os produtos exportados, bem como acerca do volume das exportações em cada um dos estados, tá? Deixa eu subir aqui. Em municípios do país, em poucos cliques, o interessado pode conhecer melhor o perfil da população. O tipo de atividade desenvolvida, as ocupações formais e a média salarial por categoria. Então, é um grupo de dados, né, que é uma empresa que fornece dados, né, dados sobre as cidades brasileiras, as ocupações trabalhistas, os lazeres, gostos, né, do público em cada cidade. Isso facilita o quê, gente? Isso facilita, né, que o empresário, quando vai abrir um negócio nessa cidade, para que ele conheça o perfil dessa cidade, o que as pessoas gostam dessa cidade, o sonho de todo empresário, de todo comerciante, né, de todo empreendedor, é justamente o quê? É saber, né, o qual, o que o público quer, é o desejo do público. Não só de empreendedores, né, gente? De escritores, de gente que escreve novela, de gente que escreve livro, você quer saber exatamente quais são os gostos daquela pessoa. E hoje, esse sistema de data, de data base, né, de consulta, de informações, né, sobre potenciais clientes, ele facilita que você tenha acesso a essas informações. É claro que o uso imoderado disso pode causar alguns impactos na privacidade das pessoas, né, uma grande discussão, por exemplo, de séries como Black Mirror, né, séries que discutem o mundo contemporâneo e seu excessivo uso de dados, tá, é uma discussão também do George Orwell, em 1984, né, que vai ser o livro da prova de redação da UERJ. Então, vocês fiquem atentos para essas questões, né. Nesse caso aqui, o uso de dados é positivo, né, porque vai integrar diversos sistemas administrativos para que os serviços possam chegar ao consumidor de uma maneira mais geral. E sempre pense o seguinte, tá, gente, toda tecnologia, todo uso excessivo de algo novo, de uma ferramenta nova, pode provocar benefícios e malefícios, então a gente tem que ter esses olhares, não só malefícios com o olhar que a gente configuraria como mais maniqueísta, mas também benefícios, né, que a internet tem, né, por exemplo, a gente fala mal, né, da rede social, do YouTube, né, mas a gente usa, para dar aula a gente usa, né, tem coisas, tem efeitos positivos nisso, né, então a pandemia, apesar de ter nos isolado, né, colocou em vogue isso aqui, a gente está tendo uma aula virtual, fazendo uma prova do ENEM, claro, isso é um benefício da tecnologia e da terceira fase da Revolução Industrial, tá, então tudo tem benefícios e malefícios, tá, entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, o texto está destacando o quê, né, o que esse texto destaca? Presta atenção no seguinte, gente, vocês podem ter leituras sobre um tema, tá, mas o que esse texto está falando especificamente? Especificamente, esse texto está falando especificamente que vários órgãos, né, administrativos estão se comunicando para chegar a dados, para fornecer esses dados para empresas, né, para gente que quer investir naquele lugar, né, que quer entender o risco daquele lugar, as qualidades daquele lugar, né, os gostos daquela população. Então, nós temos nesse texto especificamente, não ache que você pode ir além do texto, essa é uma questão que você tem que ficar dentro do texto, o que o texto está falando, é uma questão meramente interpretativa. Então, o texto fala, letra E, a comunicação entre os órgãos administrativos, belezinha? Deu pra entender? Tem vezes que a gente tem que fugir do texto para adivinhar a questão. Lembra que eu falei para vocês, a questão da hipertextualidade, o texto, ele é sempre muito mais do que ele aparenta ser, não é só um conjunto de palavras ali, né, ele tem ali uma lógica, ele tem um interlocutor, né, ele tem uma tipologia, o texto, ele tem um gênero, né, o texto tem gênero, ele pode ser uma, nesse caso aqui, a gente tem uma notícia, né, se ali nós tivéssemos a opinião do grupo, se nós tivéssemos a opinião do jornalista, nós teríamos um editorial, que é um outro tipo de texto, beleza? Mas eu vou falar desses gêneros textuais conforme nós viermos a fazer as questões do Enem, beleza? Bom, aí a 38 a gente vai para um texto chamado Menina, um texto aqui, tá, de 2017. Vamos ler esse texto. A máquina de costura avançava decidida sob o pão. Que bonita era, a mãe era, com alfinetes na boca, gostava de olhá-la, calada, estudando os seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar pano, não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita se chamava de, como quem diz. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa, tinhas pensado. Ó, tudo era tão difícil, a mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe. Intensamente agora, com quase fome, depressa, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve, e mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida, com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava, o Deus apareceria. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina, a mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando, desgovernada, sob o vestido de seda, brilhando, espalhando luz, luz, luz. Tive que fazer essa interpretação dramática, né? Porque essa é uma questão dramática, né? Escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramática centrada, né? Gente, essa questão do universo feminino, né? Numa sociedade totalmente patriarcal, totalmente machista, né? Essas questões que estão lá no Lima Barreto, né? Sobretudo no Policarpo Parés, no livro da UERJ, da primeira fase, que será feita ano que vem. Essa questão da figura, né? Da mulher na sociedade brasileira, né? A mulher, ela sempre foi vista como, né? agregada à figura masculina. As mulheres não saíam de casa sozinhas, né? Saíam ali com os seus irmãos, seus primos, sempre com uma figura masculina, o pai, o tio, né? O universo feminino era a casa. Uma mulher, né? Uma das grandes problemáticas, uma das grandes angústias femininas, né? Durante séculos e séculos de existência da sociedade brasileira, né? Uma das angústias da mulher era ter que casar. Era uma questão. Ou você casava, ou você ficava desagregada, ou você simplesmente pereceria. Você morreria. É o caso, por exemplo, em Machado do Assis, nós temos isso, né? Várias personagens femininas que viraram praticamente moradoras de ruas, mendigos, né? Quando não conseguiram casar. Não se tinha essa possibilidade, como se tem hoje, da mulher ficar solteira, ou, como diz o título popular preconceituoso, né? Ficar para titia, né? Então, o lugar, a única solução da mulher, né? Se entrelaçar com a sociedade, ser reconhecida pela sociedade, era através do casamento, tá? E o que que acontece? Pior ainda, nos anos 60, isso é recente, né? Isso é 1960, gente, né? Isso tem aí 70 anos, né? 60 anos, né? É muito recente. Isso aí dá duas, três gerações, mais ou menos, né? Então, essa mulher aí tem uma filha e ela é desquitada, né? Era uma expressão muito preconceituosa usada nessa época, né? Para dizer que a pessoa era divorciada. Desquitada, era como se fosse largada pelo marido. E ela cria essa filha, está trabalhando ali como mistureira e cria essa filha sozinha. E sabe aquelas perguntas que as crianças fazem, fazem, né? Que evidenciam nossas angústias, nossas vergonhas, nosso... Evidencia o quanto o fato social de Durkheim, né? É constrangedor. A criança sempre faz aquelas perguntas constrangedoras, até porque ela não entende o que é constrangedor e a gente tem que respondê-la por entender a humildade das crianças. Não é isso? Bom, a nossa aula hoje está muito bacana, hein? A professora está discutindo sociologia, está discutindo português, literatura, né? Está riquíssima. Mas vamos lá. Aproveitem, aproveitem que o professor está inspirado. Então, gente, essas questões sociais, né? São muito importantes, sobretudo no universo feminino. A questão do divórcio, a questão de estar, de ser mãe solteira, a questão, né? De não ter um casamento, que é uma expectativa social. Tá? Bom, então, escrita na década de 60, a narrativa expõe em evidência uma dramaticidade centrada, né? Na representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança, né? A criança, em sua inocência, né? Muitas vezes, né? Ela não entende o quanto que uma mulher ser desquitada é uma questão de estigma social. Estigma, né? que é uma representação clássica, né? Das ciências sociais, pra que a gente possa analisar a expectativa sobre o comportamento humano. Tem um livrinho aqui muito interessante, tá? Só um livrinho. Eu vou dar um dica pra vocês. Quem quiser ler sobre estigmas, né? Sejam estigmas ligados à violência, alguém que mora numa comunidade violenta, então sofre estigmas, não consegue arrumar emprego que mora naquela comunidade. Estigmas ligados à orientação sexual, estigmas ligados às mulheres. Tem esse livrinho aqui muito bom, né? Que é de um grande sociólogo chamado Irvingófima, chamado Estigma. Notas sobre a manipulação de identidade deteriorada. É quando a sociedade deteriora alguns tipos sociais, né? Por estar ligados a fatores morais, fatores, né? De falso moralismo, né? De construção, da exclusão do outro, tá? Muito bom esse livrinho aqui. Vale muito a pena. Tive que ir pegar ali na estante porque me lembrei imediatamente desse livro que trabalha com essa categoria muito importante que é a categoria do estigma. Bom, vamos lá, gente. Mais uma questão aqui. A questão 39. É uma questão que fala sobre outra questão muito importante que é a questão dos idosos, né? Como que a nossa sociedade atual lida com essa categoria de pessoas que são as pessoas que a gente chama ali de terceira idade ou idosos. Texto 1 diz assim. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018. Muito recente, né? Até ele é de 2003. E só no primeiro semestre o DISC-100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos. Mas também pode refletir um decrescente de violência na sociedade dentro das próprias famílias. Gente sem paciência com os idosos, né, gente? Muitas vezes os idosos são responsáveis economicamente pela casa, né? Eles que têm a renda, né? Então, políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece tendência mundial, né? Há uma tendência mundial ao envelhecimento e ao crescimento ali da pirâmide social, né? Nas faixas etárias mais altas, né? O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece tendência mundial. Sem estar preparado para arcar com os desafios como criar uma rede de proteção preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisem cuidar de seus dependentes. Então, dar acesso à acessibilidade à acraseada questão dos idosos, tá? Então, isso aqui é uma matéria, tá? Publicada pela Folha de Londrina aí no site, né? Bom, o texto 2 diz assim, direito dos idosos, estatutos do idoso e a Constituição Federal asseguram. Tem um resumo ali de que é que é assegurado pela Constituição e pelo estatuto dos idosos. Diz assim, atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, bem entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Aos idosos de baixa renda também são garantidos. Viagem gratuita em ônibus interestatual, assistência de um salário mínimo a acesso a mais de 20 programas sociais. Então, uma questão fala sobre os direitos, o estatuto dos idosos, um texto, né? Perdão, texto 2. O texto 1 está falando ali para a gente, né? De como que está a situação no Brasil. Uma coisa, né? Que é muito recorrente no Brasil, né, gente? Vou até ampliar aqui para discutir isso com vocês, né? Uma coisa que é muito recorrente no Brasil é o seguinte, normalmente as nossas leis são muito boas, a nossa Constituição é muito boa, é muito progressista, tanto que ela é conhecida na Constituição de 1988 como a Constituição cidadã. Por outro lado, né, uma coisa é o que está no nome, o que está na lei, o que é nominal, é o pessoal do direito chama de nominal. Outra coisa é o que se faz na sociedade que é muito diferente do que está na lei, tá? Então, normalmente, não adianta muito o código legal, né, ser muito bacana, né, e a atitude populacional não ser muito bacana, nos hábitos, né, para cuidar dos idosos do Brasil não serem muito bacanas, né? Então, e outra coisa que eu sempre enfatizo quando eu falo de lei, né, como também, sou formado em direito, né, e como também sempre faço essas discussões, né? Bom, gente, uma coisa são, né, os direitos, outras coisas são os deveres. só os deveres, né, que conseguem, conseguem, né, sustentar os hábitos sociais que vão garantir as leis, né? Se as leis não estão nos costumes, dificilmente elas vão existir, né? E elas podem existir como no Brasil, infelizmente, que só existem nas leis, nos códigos e não existem nas práticas, tá? Então, essa é uma discussão bem interessante. Vamos ver a questão aqui. a questão diz assim, a comparação entre os textos conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso é... vamos lá, apresentam vantagens em relação a de outros países. Não, nenhum texto fala disso. São ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos? Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos? Precisam ser revistas em relação ao envelhecimento da população? contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Então, as leis são ótimas, mas as condições proporcionadas pelo país, país aí, sendo lido como sociedade, né? Estão contrastando. Então, o contraste do texto 2 com o texto 1, que é o do Estatuto do Idoso, com a interpretação da situação do idoso na sociedade brasileira, né? Que é a questão, na comparação entre os textos conclui-se, que as regras do Estatuto do Idoso, né? contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. País aqui com o Pai Maiúsculo sendo lido como sociedade. Tá, gente? Então, letra E. Bela questão, uma questão muito interessante, né? De textos ali, discursivos, argumentativos, que falam sobre a questão dos idosos. Bom, passo pra 40? Vamos lá, questão 40. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. Vamos ver aqui o que diz o texto. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo da vida, apontando para o fato de que a saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referências de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Então, as nossas práticas que refletem na saúde, sejam elas opções de lazer, atividades físicas, agressões climáticas, como, às vezes, você tem ali ambientes poluídos, não só poluídos rios, cidades, mas também poluição sonora, ambientes muito barulhentos que não nos permitam estudar, que não nos permitam ver uma série, assistir a uma série, ler um livro, né? Então, a gente tem que entender, pelo que esse texto diz ali, que a saúde, o estado de saúde, eu gosto desse termo que ele usa ali, o estado de saúde, está diretamente relacionado a uma questão mais holística, uma questão mais geral. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a... Vamos lá. Vamos ver aqui. A adesão ao programa de lazer? Não, é muito mais que só o lazer, né? Opções por dietas balanceadas? Não. Construição de hábitos saudáveis? Sim, né? É importante construir hábitos saudáveis. E para isso, gente, é importante que essa ideia de saúde, essa concepção de saúde mais holística, seja discutida também nas escolas, né? Se vocês repararem aqui, o texto, ele fala de uma ação pedagógica, né? A educação para a saúde mediante o programa de educação física escolar, tá? Então, as aulas de educação física também, como é que eles estão vendo hoje em dia, elas estão sendo repensadas. Não se pensa mais naquele profissional de educação física, né? Que se falava antigamente que era para botar uma bola ali para as crianças jogarem e pronto. O professor fica ali olhando e pronto. Não. É muito mais do que isso, né? O professor de educação física também cabe a ele, né? Ensinar ali... É... É... Ensinar também práticas alimentares saudáveis, né? Enfim, ensinar justamente essa concepção de corpo que é muito maior que somente o jogo, né? Enfim, não que os jogos, as regras não sejam importantes para as crianças, né? Mas a educação física vai muito além disso, então é preciso ensinar hábitos saudáveis, certo? Bom, vamos à questão 41, que é uma questão que volta ao tema da internet, volta ao tema da sociedade, do espetáculo, da espetacularização, da espetacularização, né? Já estou falando tanto desse livro que me deu vontade de pegar um outro livro ali que se chama Sociedade do Espetáculo. É que eu não lembro exatamente em que posição que ele está aqui na estante, né? Eu acabei de botar ele ali, eu lembro que eu acabei de botá-lo ali. E é um livro muito importante, né? Que fala sobre essa questão da sociedade de espetáculo, de como que as pessoas estão nas redes sociais aparecendo. E essa é uma questão muito legal, né? Que ela mostra aqui, os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com um ou se passou um por um desses online. Vamos lá. O que são chamados aqui os turistas em tempo integral. Posta o ano inteiro, foto das férias desde outros anos. Parece viver no viajante. Aquela pessoa que sempre posta fotos de viagens, né? O baladeiro Vida Louca, que é esse segundo tipo aqui. Quase dá para escutar o Uhul pelas fotos de bebidas e espistas de dança. O bem relacionado de ocasião descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora. Mas não deixa passar. A mãe orgulhosa demais faz questão de contar todas as gracinhas até as que só tem graça para a mãe, né? Na rede social. Ah, meu filho fez isso? Olha, né? Meu filho deu um pum, né? A única bem alanda. Só ela tem um parceiro mais especial. Por que momentos a dois são mesmo para divulgar? Exibido humilde, né? Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. Adora, né? Se exibir. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato, né? Tira foto de todas as comidas, né? E às vezes tira a comida que chegou pelos aplicativos de entrega de comida, né? E coloca ali na mesa, né? Bota no prato o brinitinho de que fez, né? O lindo ou linda demais para não mostrar, né? Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato. Selfie. Quem nunca não vê, né? Aquela pessoa que, né? Cortou o cabelo, bota na web, né? Estou com o cabelo diferente. Fez uma plástica, bota na web, né? Bota nas redes, né? Olha meus peitos novos, né? Olha o meu novo nariz, né? Minha lente de contato, né? Acordou lindo, você acha lindo e tem que publicar na web. Mais uma questão dizendo aí da sociedade do espetáculo, dessa sociedade super exibida, né? Exibicionista. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam, bom, exposição exagerada dos indivíduos, né? Hoje é uma sociedade que você, na verdade, se exibe voluntariamente, né? Ninguém exige que você coloque lá sua vida pessoal, né? Sua vida exposta a você é que realmente exibe-a voluntariamente, tá? Então foram essas as questões de hoje e agora eu vou trazer aqui pra vocês, como prometi, material de rápida análise. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra que vocês olhem na internet com mais cuidado, que dá algumas ricas de redação que são muito importantes e que às vezes a gente comete ali umas bestelinhas por falta de atenção para com o tema, tá? Esse material está aqui. É o material que está lá na internet. Eu vou colocar o link pra vocês, tá? É o material do professor... Tem aqui o nome da pessoa, temos que divulgar, né? Nós estamos fazendo aqui o uso do material dela. É o professor Dionísio, né? É um professor ligado à prefeitura de Fortaleza, é um material ali do Ceará, é do governo do Ceará, tá? Material aqui do Academia Inem, tá? Ele faz uma análise muito interessante, né? Tem aqui os contatos do professor João Dionísio, né? Ele vai mostrando aqui, gente, como que tem acontecido algumas coisas interessantes na prova de redação, né? Tem aumentado, por exemplo, o número de notas zero, diminuído o número de notas mil, que são as maiores notas, né? E muitas notas entre 400 e 600 pontos, tá? Então, como ele dá essas dicas aqui de como se estuda a redação? A redação precisa ser estudada, né, gente? E outra coisa que é importante, tá? Evitem fórmulas de redação. Eu sempre fico muito chateado, né? Quando eu escuto de algum aluno que fala assim, professor, eu estou usando fórmula na minha redação. Gente, tem que tomar muito cuidado. Cada vez mais as bancas entendem, né? De todas as provas de vestibulares, do Enem, da UERJ, da PUC, né? Para falar aqui das provas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, cada vez mais, gente, os professores entendem que o texto, ele é de uma autoria, ele tem uma assinatura. Então, é muito importante que você, né, entenda, né? Quanto é importante você assinar. O seu texto é como se fosse um quadro, uma obra de arte, né? Você tem que assinar. A banca tem que entender que aquele texto é seu. Não adianta ficar copiando esses modelos de redação, né? A banca percebe. Gente, imaginem que um professor, corretor de prova do Enem, ele corrige mais ou menos cerca de 50 redações por dia, né? que ele dá lá na correção. Gente, se todo mundo terminar a conclusão usando algumas palavras, se todo mundo, né, começar a introdução de alguma forma, gente, isso é extremamente cansativo. Eu costumo comparar, né? Desculpa quem goste, tá, gente? Mas eu costumo comparar a quem goste de novela. Eu não gosto de novela, né? Por que eu não gosto de novela? Porque pra mim, por exemplo, novelas são óbvias, né? Tanto que eu chego em casa e minha mãe tá vendo novela, a minha tia tá vendo novela, né? Aí eu olho aquilo por alguns momentos, assisto aquilo 20 minutos, né? E já sei qual é o final, já sei qual é a história, né? Porque, de uma certa maneira, é uma técnica, né? As novelas têm como base ali uma receita, né? Então você já sabe quem é o vilão, quem é, né? Muito raramente você vai se surpreender com uma novela, né? Então, gente, preste atenção nisso, tá? Evitem fórmulas, tá? E façam a redação de vocês com autoria. Mostrem para a banca, né? Que você, né, tem... Você conhece as técnicas de escrita. Não precisa ser um machado de Assis. Não precisa ser uma Ilda Hills. Não precisa ser uma Clarice Lispector. Mas você pode ser um escritor com uma autoria, com as suas marcas, com a sua qualidade textual, tá? A gente nem precisa e nem vai ser, né? Como eu tô dizendo aqui, afirmando, ninguém vai ser mais chato assim, né? Muito menos eu, que sou o professor de vocês, né? Então vamos lá. Leitura. Para ter conhecimento de mundo, né? Preciso ler, né? Eu tô fazendo isso aqui com vocês. Eu leio na questão do Enem, eu discuto, eu fico dez minutos na mesma questão. Porque são temas muito interessantes. São temas do mundo atual. As provas do Enem, ela tem essa capacidade de discutir o mundo atual. Escrita, para treinar as técnicas de redação. É preciso treinar. Redação, né? É de treino. É como andar de bicicleta. É como dirigir. Você precisa treinar para poder fazer. Ninguém vai fazer uma redação do nada. Vai começar a escrever do nada, né? Tem que começar a escrever. Escreva, mande para o professor, peça alguém para corrigir. Peça alguém para ler. Peça algum amigo seu que está estudando para o vestibular também para ler a sua redação. E leia também a do outro. Isso é muito importante para você aprender como se escreve. Aí, o professor Dionísio, ele vem aqui, ele vai dizer assim, 4.122.426 provas do Enem foram corrigidas na aplicação regular do Enem, que aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Desse número, apenas 55 conseguiram a tão sonhada nota mil. Olha, gente, no universo de 4 milhões de pessoas, só 55 conseguiram a nota mil. Observe no gráfico os números de notas máximas em provas recentes. Está vendo? Ó, em 2014, nós tivemos 250 provas com nota máxima. Em 2015, foi caindo 104. Em 2016, 77. Em 2017, 53. Em 2018, cresceu um pouquinho em relação a 17. Mas a tendência é cair. Por quê? As bancas não suportam mais esses modelos de redação, que são fábricas de bolo. Digamos assim. Não dá, gente. Então, olha aqui dados interessantes. Nas 55 redações com nota mil no Enem, em 2018, 42 foram escritas por mulheres. Majoritariamente escritas por mulheres. Então, mais de 80% de notas máximas dentre as 55 redações foram feitas por mulheres. Por quê? As mulheres têm mais essa sensibilidade subjetiva. Então, confira o perfil. Está vendo? A participação foram 42 notas máximas de mulheres e 13 de meninos. Homens. Aí temos os dados de notas máximas por estado. Fiquei muito orgulhoso. O Rio de Janeiro, aqui que eu trabalho, está com nota máxima. É o que tem ao lado das Minas Gerais são os estados com o maior número de notas máximas. Parabéns para os professores de redação, inclusive a mim, do Rio de Janeiro. Tá? Então, por que é tão difícil gabaritar, fechar essa prova? Né? Porque a primeira coisa que o professor Dionísio vai destacar aqui. Gente, é preciso entender qual é o tema da redação. Tema não é a discussão que está sendo feita ali pelos textos motivadores. Leia os textos motivadores. Né? Que estão ali. Aí ele dá esse exemplo aqui. Nesse ano que ele está analisando aqui, era para você fazer uma redação sobre né? Sobre, se eu não me engano, aqui... Deixa eu ver aqui. Não, calma aí. Eu acho que é... Né? Eu acho que esse ano aqui... Quer ver? Aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, como é que a internet nos manipula para formar informações específicas para a gente? Então, por exemplo, se você fez uma pesquisa em algum site sobre um livro específico, sobre um perfume, sobre uma calça que você quer comprar, uma roupa, né? A internet, ela vai te colocar em propaganda sobre o que você gosta, né? E como que isso manipula as pessoas, tá? Nas suas compras, nos seus gostos, na sua visão de mundo. Sabe o que aconteceu aqui? Gente, é muito importante entender a pergunta da proposta. Toda proposta de redação, ela tem uma proposição. A manipulação do conhecimento do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É isso. Aí, sabe o que aconteceu? Os candidatos saíram falando de fake news, saíram falando de coisas que, tudo bem, estão nessa discussão, mas não são o centro dessa discussão. Então, é muito importante que você evite fugir do centro, da centralidade da discussão, tá? Tá vendo? Primeiro, o problema enfrentado pelos candidatos. Confundir o assunto com o tema. O assunto poderia ser as fake news nas eleições de 2018? Poderia. Nas eleições do Trump nos Estados Unidos? Poderia. Mas não era o tema. Tema é uma coisa, assunto é outra. O assunto, gente, ele tá dentro do tema. Mas o tema é algo principal. Então, se você fica só no assunto, você fugiu do tema. Isso é uma das coisas mais sérias numa prova de redação. Segundo problema enfrentado pelos candidatos. Empolgaram-se aí, ó, pra falar das fake news. Tem que tomar muito cuidado, gente, tá? Com, né, essas coisas estão sendo muito debatidas. Por exemplo, fake news tá todo mundo falando, mas não necessariamente o Enem vai cobrar isso. e o Enem, na verdade, ele pode cobrar um tema correlato parecido que te induz a achar que são os fake news. Sabe o que você tá fazendo? Quando você faz uma redação desse tipo, né, você acaba, tá, se escorregando e as pessoas que fazem a prova sabem disso, né? Sabem que hoje se discutem muito essas questões e que você normalmente vai escorregar achando que é uma coisa que tá indo na boca de todo mundo, tá? Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Então, aí, o professor, ele vai dar dicas aqui, tá, de como fazer essa redação e de como vocês podem ter êxito, tá? Faz o seguinte, eu vou trabalhar com esse material na aula que vem com vocês, tá? E também vou falar um pouco dele na live de mais tarde, tá? Vou falar um pouquinho com eles na live, na aula de quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, que vai ser dada às 19 horas, tá? Então, amanhã eu falo um pouquinho disso mais pra que esse vídeo também não fique muito longo, tá? Vou colocar aqui na descrição esse material, mas já vale aqui as nossas discussões, tá? Gente, um grande abraço, espero que vocês gostem desse material que está aqui, curtam, compartilhem, comentem, tirem dúvidas, se aparecerem dúvidas, eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Grande abraço, professor André, espero vocês, quarta-feira, amanhã às 19 horas, na live, aqui no canal do Aplavap, e na quinta-feira, às 20h20, nossa live de história, tá? Que nós vamos discutir um assunto muito interessante essa semana. Um grande abraço pra todos, tá? Se cuidem, cuidem dos seus, e divulguem aqui o curso, nosso material. Um grande abraço.